Nós já falamos aqui dos faders de 1 a 16, 17 a 32, do que é o homer, do que é o auxiliar, certo? Que seria você fazer as auxiliares do reverb, né? Vamos trabalhar com reverb? Então vamos lá. Auxiliar do reverb eu coloquei aqui na auxiliar 7. Um exemplo, pronto. Na sua mesa lá eu coloquei na 7. Olha aí, ó. O som e, 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 som e. Deixa eu ver o 8 aqui como é que tá nessa mesa. Oi, oi. Pronto, ó, tirei. Simples, ó. Segurou, o sender não fez, é isso. Você tem que segurar, você aperta, mas depois que tá ele vai. Tem umas que você tem que segurar com mais força. Aí, é só dar um toquezinho, ó, na seta, ó. Som e, e. Aí depois você não se esqueça não, aí tem que voltar pra homer. Por isso que eu tô repetindo várias vezes isso pra pessoa não se esquecer. Pro iniciante, né? Quem já sabe isso é, não tem nada a ver não, é o mais fácil que tem. Só voltar pra homer, regula aqui o reverb. E aqui você faz do mesmo jeito. Se tivesse outros instrumentos aqui, você faria da mesma forma. Aí você coloca a dosagem do reverb, ó. Veja que ainda tá lá. Se você for ver aqui, ó. Vou colocar aqui a imagem pra você ver, certo? Deixa eu colocar aqui, jogar essa câmera aqui. Pronto, observe. Aqui, ó. Tá vendo aí? Vamos lá, vamos de novo, né? Auxiliar 7. Pronto. Voltei pra homer. Pronto. Aqui eu tô no volume, ó. No volume do, do canal. Certo? Aqui eu tô mexendo no volume do canal. Aí agora eu quero mexer na auxiliar. Olha, auxiliar 7, ó. Aqui eu tô baixando. E aqui eu tô aumentando o reverb. E olha como é que tá lá, ó. Tá vendo aí? Lá tá auxiliar 7. E assim são as outras auxiliares. Auxiliar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, a que eu estou mexendo agora, a que eu estou funcionalizando agora, é a auxiliar 7 do reverb. Se eu quiser reverb nessa outra voz, muito simples, só isso aqui. Tá certo? Isso é pra lhe deixar seguro nessa questão de auxiliar, tá bom? Então, agora nós vamos entrar em outra parte, né? Voltei pro homer. Observe sempre isso. Você precisa voltar pro homer pra não ficar perdido. Pronto. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos conhecer da mesa outra partezinha, tá bom? Aqui foi finalizando essa parte. Eu vou colocar no outro vídeo agora, que é a parte de equalização do canal. A parte de equalização do canal. Pra você conhecer. Então, aqui tem um equalizador. Vou estar falando a parte do equalizador. O Chanel Strip é o quê? Vamos lá. O Serete Chanel, eu chamo assim também. Selecionar o canal e outras palavras. Então, vamos lá. Então, aqui vai ter a equalização. Vai ter o gate. Vai ter o compressor. E eu vou passar, já no próximo vídeo, essa parte. Vamos lá na sequência. Agora, vamos lá. Obrigado.